O Mandetta, com o Ministro da Saúde, o protocolo dele era o seguinte, fique em casa, quando sentir falta de ar, vá para o hospital. E eu questionei na época ele, né? Vai para o hospital para fazer o quê? Porque eu não sabia. Para ser entubado. Então essa política, no meu entender, não é certa. O que deve acontecer no primeiro momento, quem sentir qualquer sintoma que possa ser Covid, procure uma unidade básica de saúde, um hospital, e converse com o seu médico para ver o que ele vai receitar para você. Não tem um medicamento certo para isso ainda, de forma clara, né? Não existe medicamento para isso ainda. Mas o médico tem alternativas e pode salvar a sua vida com essa alternativa. Então o atendimento imediato é bem-vindo e necessário. Se eu, porventura, for reinfectado, eu já tenho o meu médico aqui, já sei o que ele vai receitar para mim, o que me salvou lá atrás. E aí E aí E aí E aí E aí